No Natal, deve ser muito romântico na Coreia. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o Natal na Coreia, comparando com o Natal do Brasil. No Natal no Brasil, todo mundo se une com a família dele, né? No ano passado, eu fui convidada por duas famílias maravilhosas no Natal e passei um ótimo tempo. Eu estava sozinha no Brasil, mas graças a eles, eu fiquei muito feliz, pude sentir o amor dos brasileiros. E eu fiquei impressionada no Natal do Brasil. Eu podia sentir mais Natal, mais amor no Brasil. As decorações dos prédios, dos shoppings, até nas ruas, foram muito, muito lindas. Todo mundo comprou um presente para os familiares, sabe? O Natal também é um feriado oficial na Coreia, e muitas pessoas não podem imaginar, né? Claro, todos os coreanos sabem o significado do dia de Natal, mesmo que a Coreia não seja um país católico ou evangélico. Porém, na Coreia, Natal não é um dia para a família. Surpreendentemente, é um dia para os namorados. Se tiver namorado ou namorada, todo mundo fica com o namorado no Natal. Senão, vai ter problema de noite. Eles vão brigar, sabe? Na Coreia, se o meu namorado não quiser ficar comigo no Natal, isso significa que ele não me ama. Então, eu vou desmanchar com ele, entendeu? Quer dizer que o Natal é um dia mais romântico na Coreia. Por isso, no Natal, todos os restaurantes bons ficam cheios de reserva no Natal. Então, se não faz reserva, tipo, mais um mês antes, não dá para comer, não dá para ir. Basicamente, os meninos devem fazer reserva para as meninas, sabe? E, senão, os meninos não vão gostar, né? No Natal, deve ser muito romântico na Coreia. Então, o que as pessoas que não têm namorado ou namorada fazem no Natal na Coreia? Acho que eles já têm medo de ficar sozinhos no Natal. Então, devem ter planejamento com os amigos que também não têm namorado ou namorada. E eles vão beber pra caramba, sabe? Ou eles vão ir pra balada, essas coisas, né? Por isso, tem um fenômeno estranho ou interessante na Coreia. Eu já falei sobre encontros às cegas na Coreia, né? Os coreanos que não têm namorados querem fazer mais encontros às cegas antes do Natal para não ficar sozinhos no Natal, sabe? Então, encontro às cegas funciona bem melhor logo antes do Natal. Eu já vi muitos amigos ou amigas marcando muitos encontros às cegas em outubro ou em novembro, tal. Não é engraçado? Se vocês quiserem vir pra Coreia, eu não recomendo no fim de dezembro, tá? Porque o clima é muito frio. E se vocês não vierem com namorado ou namorada, vai ser muito difícil. Então, o que eu faço nesse Natal? Nada. Nada, 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 nada. Vou ficar em casa. Porque no Natal, tudo é muito caro. No restaurante, sempre tem algum menu especial caríssimo. Somente pro Natal. E tem um monte de pessoas em qualquer lugar, sabe? No cinema, no restaurante, no shopping, até nas ruas. Aqui na Coreia tá bem frio, então não quero ficar com frio andando na rua, sabe? Na verdade, eu quero ir pro Brasil pra sentir aquele carinho dos brasileiros, né? E quero aproveitar o clima quente, agradável, sabe? Ah, que saudade! O Natal quente foi muito legal e muito interessante pra mim. Porque eu nunca vi Natal do verão na minha vida, sabe? Então, gente, Feliz Natal! Muita felicidade pra vocês. E muito obrigada por me acompanhando dessa vez também. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!